Agora eu tô passando antes de começar esse vídeo, pra avisar pra vocês que se vocês querem essa linda caneca do Ox Paulo, eu indico que vocês vão comprar aí na G2A que isso vai me dar uma grana extra e se vocês utilizarem comigo o código, e com essa grana extra eu realmente vou conseguir abrir a grana do canal pra vender caneca, camisetas e muito mais. Então se você quer me ajudar, compra na G2A, usa o link que tá aqui na descrição do vídeo. Fala aí galera do meu canal, quem tá falando com vocês é o Paulo, e bom e eu estou aqui de volta no nosso canal, trazendo mais um replay, tá bom? Bom, dessa vez galera já guardando que eu tô sempre ficando porque um amigo meu me disse que eu não olho pra câmera, porque é basicamente meio impossível, mesmo com um esquema de face de duas peças e câmeras, onde eu coloco uma peça e câmeras na câmera, e eu já coloco meu celular, porque a câmera fica em cima e o olho pra baixo, entendeu? Eu não vou deixar a câmera celular, porque ele não está aqui, olha, ele pediu um molho comum com queijo, esse é o comecinho, é muito fácil. Agora eu pediu um molho de vimenta com queijo, o de vimenta interessante é que sai fogo, com queijo, agora eu pediu outro de vimenta, por favor ele quer três alfaces, e olha, fato, ele não quer queijo, vamos colocar aqui um em cima do outro, né? Que pizza bosta, agora ele quer um molho normal, queijo e três tomates, vamos deixar bem separar o gosto aí, ó, bonitinho, né? Vamos colocar muito vimenta, pode ficar fácil, não parece fácil, joga isso no computador de se ver como que é difícil, haha, meu amigo, meu amigo, e o ruim é que isso aqui não dá nem um pouco de dinheiro, o dinheiro que dá aqui é uma merreca, comparado com os joguinhos que tem, do dedo que eu tenho, tamo lá, tamo lá, tamo lá, camarão, vai, não, não, tá aqui, não, tá aqui o negócio, taca no pau, pau, aí, fogo, aqui, treinão, três, duas, chegando mais coisa, vai cá, meu Deus, isso, que? Um, dois, um, um, dois, três, um, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, ai, merda, eu errei, ai, tá difícil, galera, ai, queijo, molho, molho, molho normal, molho normal, um, dois, ai, merda, mais um, ai, eu perco, um, dois, um, dois, três, um, 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 dois, um, dois, três, um, dois, três, um, um, dois, três, um, dois, três, um, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, nossa, galera, I know what, adoro beijo na boca, beijo na boca me dá tesão. Então, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, infelizmente, em ver nessa última vez, que eu ia morrer, eu ia morrer, eu acabei portando pra sair do jogo, então, infelizmente, eu acabei saindo do jogo, mas a gente conseguiu uma boa pontuação, né, mesmo, a gente ficou com 30 e pouco, e tá muito bom. E se você quer que a gente, que eu volte aqui, pra ser mais, mais uma vez, um grande pizzaiolo, e dessa vez, fazendo pizzas doces, eu quero a meta, você sabe o que? 20 likes aqui, isso mesmo, 20 likes, eu tive muito poucos vídeos que bateram 20 likes, e teve, meia, esses vídeos ainda, os likes ultrapassaram vários, então, você teve 20 likes, então, se você, que é mais que eu vi bem, por aqui, é só botar no cardzinho, um grande abraço, pra todos vocês,